Recordarás aquela quebrada caprichosa Onde os aromas palpitantes subiram De quando em quando um pássaro vestido Com água e lentidão, traje de inverno Recordarás os dons da terra Irascível fragrância Barro de ouro Ervas do mato Loucas raízes Sortílegos e cespinhos como espadas Recordarás o ramo que trouxeste Ramo de sombra e água com silêncio Ramo como uma pedra com espuma E aquela vez foi como nunca e sempre Vamos ali onde não espera nada E achamos tudo o que está esperando Recordarás Soneto quarto do livro Sem sonetos de amor Página 14 De Pablo Neruda Para quem ainda não sabe Ricardo L.S. Neftali Régis Passo Alto Mais conhecido Pelo seu pseudônimo E mais tarde Nome legal Pablo Neruda Foi um poeta Diplomata, chileno E político Que ganhou o prêmio Nobel Da literatura Em 1971 Nasceu no dia 12 De julho De 1904 Em Parral No Chile Faleceu no dia 23 de setembro De 1973 Em Santiago Também no Chile Recordarás Recordarás Aquela quebrada Caprichosa Onde os aromas palpitantes Subiram De quando em quando Um pássaro vestido Com água e lentidão Traje de inverno Recordarás Os dons Da terra Irascível Fragrância Barro de ouro Ervas do mato Loucas raízes Sortílegos Espinhos Como espadas Recordarás O ramo Que trouxeste Ramo de sombra E água Com silêncio Ramo Como uma pedra Com espuma E aquela vez Foi Como nunca E sempre Vamos ali Onde não espera nada E achamos tudo O que está esperando Você também gosta De Pablo Neruda? Então Curta Compartilhe Comente Se inscreva Neste canal Jorge Lula Barreto E ative o sininho Para receber as notificações Dois vídeos novos Curtos Todos os dias Um pela manhã E outro à tarde Uma live semanal Todas as quintas-feiras Das 19h às 20h Seja membro Do nosso canal E ajude A espalhar cultura Por todos os cantos Literatura Política Espiritualidade Música Teatro Cinema Humor Amor Sexualidade Tudo junto e misturado Com a própria vida Obrigado Pela força Lula presidente Por caridade Desça do humor Venha para o lado do bem Da justiça Da partilha E da solidariedade O humor Pertence ao diabo Chega de analfabetismo Político Espiritual Literário Musical Cultural Basta de miséria Pobreza é a falta Do supérfluo Miséria é a falta Do essencial Comida E dinheiro Para pagar as contas